Boa noite, eu sou Paulo Martinez, sou do Departamento de História. Bom, meu nome é Luiz Carlos, os amigos me chamam de Lu há muito tempo, e eu sou professor do curso de Psicologia, de Psicologia Social. Meu nome é Mário Sérgio, mas pessoal, aqui há 33 anos que eu trabalho aqui, pessoal, me chamam Serginho. Meu nome é José Sterza Justo, eu sou professor do curso de Psicologia. Perdemos a conexão com a memória do movimento estudantil anterior à ditadura. Que, na minha opinião, é muito mais fecundo, muito mais desafiador, muito mais estimulante para nós pensarmos o nosso tempo. Então, eu vou dar três exemplos aqui para vocês. O movimento estudantil no Brasil teve uma participação decisiva na campanha do Petróleo é Nosso, em 1953. Não sei se o Lu ou o Justo já estavam nessa campanha, eu sempre digo que estavam, porque eles são meus ídolos, então, se não estavam, depois ele explica para vocês. Mas eu acho que eles estavam ali, ou estariam com certeza. O movimento da campanha do Petróleo é Nosso deve muito à capilaridade, à dedicação, à organização do movimento estudantil. Nós não teríamos o monopólio estatal do petróleo, como nós temos até hoje, se não fosse a campanha do Petróleo. Do Petróleo é Nosso, da qual os estudantes participaram ativamente através da UNE. Um outro exemplo, o engajamento do movimento estudantil nas campanhas das reformas de base durante o governo Goulart. Também o movimento estudantil teve uma participação decisiva nesse movimento. E entre o governo Goulart e o início da ditadura, o momento mais interessante, mais criativo, mais fervilhante do movimento estudantil na história brasileira, que foi a organização dos Centros Populares de Cultura. De onde saiu o Cinema Novo, saíram movimentos musicais, saíram poetas, saiu teatro, saiu uma caixa de pandora da cultura. Ainda que depois as trajetórias fossem as mais variadas possíveis. Então, eu queria trazer para vocês essa provocação, para a gente pensar essa outra memória. Se essa memória de atuação do movimento estudantil, não do confronto, mas do movimento estudantil que dialoga com a sociedade, que vai ao encontro da sociedade, que pensa os problemas nacionais, que pensa a cultura brasileira, que pensa a democracia, que pensa a cidadania, se nós não encontramos nessa história e nessa memória elementos mais substantivos para a atuação nos dias de hoje do que na memória do movimento estudantil contra a ditadura. Com todos os méritos que ele tem. E ele tem. Essa veia altruística que o movimento estudantil tem é a coisa que o faz mais pujante. Eu acho que é a marca do movimento estudantil de 68 no México, na França, no Brasil também, no movimento estudantil americano, nos Estados Unidos, que muitas vezes a gente acha que não tem, mas teve um movimento muito pujante, contra as guerras. E, dessa forma, eu aprendi que o movimento estudantil, se ele tem esperança de se projetar e marcar a nossa vida como o momento mais importante dela, com o aspecto formador, nesse sentido que o movimento estudantil faz parte da formação universitária, ele tem que se engajar em lutas gerais. Nossa faculdade, ela foi inaugurada em 1958. Então, portanto, é uma cinquentona com bastante história e com grandes períodos de reinvenção. Eu sempre gosto muito de uma leitura feita, a primeira vez que eu vi essa leitura do Cristóvão Buarca, muitos anos atrás, uma leitura que ele dizia que a universidade é muito importante que ela seja reinventada. E reinventada por todas as categorias, pelos estudantes, pelos funcionários, pelos alunos. E reinventada porque a universidade não é algo que se descobre, não é algo que já existia. É algo que a dela é construída todos os dias em função da dinâmica da universidade e do contexto político no qual ela está inserida. Para vocês, vocês entraram numa época em que a CIS já não era uma bandeira. Mas a CIS durante muito tempo foi uma bandeira, foi uma coisa assim que você falava, você falava, eu sou de CIS, porra! Entendeu? Era uma unidade pequena, mas preguenta. Entendeu? É uma pichação que havia depois de 68 em Paris, 83 em Assis. Então, tinha essa coisa, tinha essa coisa, essa gana, essa coisa. Nós éramos a vanguarda da universidade, sem dúvida. Aqui se levantava e daqui a bandeira começava a correr aos outros lugares. Então, eu acho isso muito bonito. Isso é um orgulho para todos nós. Então, eu digo o seguinte. Primeiro, nós aqui, os colegas que estavam formando a mesa, tenho certeza que o Martinez também, nós temos muito entusiasmo quando vemos o movimento começando. Se outros colegas ficam com receio, falam, o que eu vou fazer com as aulas? Não é a nossa percepção. Nós sabemos que as nossas aulas, ainda que nós tentemos dar da melhor forma possível, é apenas um detalhe dentro da universidade, a vida universitária é muito maior do que... Outro ponto que eu penso que é fundamental é avançar, é que a universidade, hoje, e essa é uma discussão não só da Unes, mas de todas, que nós teríamos que estar rediscutindo, de fato, de uma forma muito mais profunda, isso não dá para fazer a curto prazo, que é o nosso projeto pedagógico. As discussões políticas dentro de sala de aula, hoje, elas dependem mais do interesse de um aluno, de alguns alunos e do docente. Ela não está incluída, de fato, no projeto pedagógico. E, às vezes, isso é extremamente nocivo para a universidade, porque nós podemos estar formando N médicos, N engenheiros, N psicólogos, e em nenhum momento nós estamos perguntando o seguinte, e a ética? E qual é a postura ética desses profissionais profissionais que nós estamos formando dentro da universidade? De que adianta um bom médico, do ponto de vista técnico, sem ética? Um bom psicólogo, que compreende as teorias da psicologia, acho que é mais difícil isso, porque nós estamos no mundo das ciências humanas, mas sem ética? Um engenheiro, né? Então, essas questões são fundamentais. Nesse caso específico, a proposta do governo paulista realmente é ótima para ser enfrentada, porque ela é preconceituosa. Ela cria um colégio de dois anos que deve acolher alunos do ensino público e PPIs. Isso, na verdade, é um gueto. Ela cria um gueto. E nem sequer cria um gueto integrado dentro da universidade, dentro da universidade, porque esses alunos teriam aula de forma semipresencial, pela internet e dentro de espaços diferentes da universidade. Então, eu, sinceramente, acho eugenista a proposta. E chamar isso de integração com mérito é uma ofensa a todos os estudantes que hoje estão na universidade, a todos aqueles que se beneficiaram de cotas ou todos aqueles que entraram aqui de alguma maneira. porque só agora, então, parece que existe uma proposta de inclusão com mérito. Como se a outra inclusão que está correndo o país todo e que está levando a universidade a ter uma população completamente diferente da que normalmente a gente vê fosse uma inclusão sem mérito, de pessoas que, na verdade, estão lá por favor. Não, eles estão lá por direitos, direitos que foram reconhecidos muito tarde. Agora nós temos, por exemplo, a discussão da inclusão. Eu vou dar um exemplo da semana passada no Conselho Universitário, que, com certeza, hoje eu sou representante dos docentes de Assis no Conselho Universitário. Nós tivemos uma votação na semana passada que vocês não tenham dúvidas. Se essa votação fosse há um ano e meio atrás, a proposta de inclusão estava morta na universidade. Ela não avançaria de jeito nenhum, porque nós tínhamos um contingente na universidade totalmente contra toda e qualquer proposta de inclusão. Com isso, eu não estou querendo, sou otimista dizendo que, numa próxima reunião do Conselho Universitário, nós vamos ter aí uma proposta de inclusão ideal, aprovada. Mas o fato é que, na última reunião do CEO, era evidente que a proposta do governo do Estado, que foi elaborada pelo presidente científico da FAPES, pelo Brito, pelo ex-reitor da Unicamp, que é o Carlos Vogt, pelos reitores das três universidades paulistas, mais algumas pessoas que assessoraram, que assessoraram, não passaria na reunião do CEO, naquele momento. Mas eu não estou dizendo que não passaria, porque nós tínhamos lá uma grande maioria de pessoas que eram contra a proposta. É porque, de fato, o momento é muito delicado e a discussão é complexa sobre a questão da inclusão. porque ficou evidente para as pessoas do CEO que a proposta que está sendo apresentada é uma proposta de um teor baixo no sentido político, de uma baixa política, simplesmente para provocar um enfrentamento em relação à proposta do governo federal. Várias vezes nós ouvimos lá no CEO que o que se pretendia era se elaborar uma proposta melhor do que a do governo federal para o Estado de São Paulo. Mas eu nem vou repetir os detalhes, o Lu já estava colocando. A proposta apresentada, na verdade, é uma proposta elitista, é uma proposta que provoca mais segregação, é uma proposta que até hoje nós não sabemos ao certo qual seria, inclusive, o critério de entrada dos alunos para o que está sendo dominado de colégio. Então, nós temos aí uma série de problemas que são colocados em relação a essa proposta de discussão de cotas. Eu penso que tem uma reflexão aí que é muito importante ser feita, que falar de cotas e falar de inclusão talvez não seja a mesma coisa. Porque o fato de nós colocarmos alunos que nunca tiveram dentro acesso à universidade ou na universidade, mesmo usando o critério dos PPIs ou qualquer que seja, que nós não sabemos ao certo ainda porque estamos em um debate, nós não temos totalmente a clareza de qual seria a melhor proposta, porque exatamente pela ausência de debate. Eu imagino que, conforme nós formos avançando no debate, nós vamos tendo mais clareza de qual proposta seria a proposta mais interessante. Mas o fato dos alunos estarem dentro da universidade não significa que eles estão incluídos na universidade. Nós temos questões seríssimas. A questão da permanência. Vocês, se levantaram agora a questão das bolsas, é fundamental que você dê condição de entrada para os alunos dentro da universidade da forma mais democrática possível, mas, ao mesmo tempo, nós temos que dar condição de permanência para os alunos. Porque muitos alunos podem entrar dentro da universidade e depois de três meses não terem condição de ficar por aqui. muitos eram a rimbo de família, trabalhavam fora e agora vêm trabalhar e como que faz? Quem é que vai segurar a peteca lá? Como é que eles vão dar sustentação para a família e, ao mesmo tempo, se sustentar dentro da universidade? Então, são questões complexas e as bandeiras são outras. Eu, se estivesse lá, votaria pela continuidade desse movimento, claro, evidentemente, sem dúvida alguma. Nem poderia ser outra minha posição em função de tudo o que eu disse aqui. Seguramente vai haver um momento em que, talvez, o movimento comece a se desgastar, comece a ter dificuldade e tal, mas, enfim, claro, também não estou aí no epicentro do movimento. Mas, pelo que a gente observa, na nossa posição aqui de acompanhamento, como professor, tal do que está acontecendo, eu acho que esse movimento ainda está num momento de bastante vida, de bastante efervescência. Acho que não seria conveniente, sei lá, abortá-lo, nesse momento ainda, que me parece que ele tem muito o que produzir. E, olha, nesse momento eu não estou nem pensando muito na questão de conseguir as reivindicações e tal, não estou pensando mais nesse lado, mesmo que estava destacando para vocês, de como esse movimento produz vida, produz coisa gostosa, olha, é isso que está acontecendo aqui. Bom, primeiro que eu acho, que eu penso que toda movimentação estudantil, ela faz parte da vida da universidade. Em nenhum momento, desde a hora que fiquei sabendo que os alunos estavam iniciando o movimento, pensarem em ser algo totalmente extraordinário a vida universitária, muito pelo contrário. Hoje, várias vezes aqui, nós falamos de modo diferente, mas dizendo que isso aqui é a cara da universidade. Isso que nós estamos vendo aqui é muito importante para a universidade, esse tipo de debate. até porque nós, enquanto professores, nós temos reclamado muito desse tipo de participação dos alunos. Então, eu penso que, nesse momento, esse movimento é muito bem-vindo para a universidade. que as aulas não necessariamente são, sejam, são, enfim, uma atividade principal da universidade, e é que é ali que se faz a formação, a formação profissional, etc. e assim por diante. Eu me lembro de uma notícia curiosa, certa vez, sobre uma greve de médicos, profissionais de saúde de Londres, e que sobre ela se informou o seguinte, que durante a greve houve uma diminuição das mortes, ou seja, sem os médicos, a saúde funcionou melhor. Sem os professores, sem as aulas, a universidade pode funcionar melhor. Enfim, não que aula e professor seja desnecessário, mas que, evidentemente, também não é o único, a única forma, o único recurso, a única maneira de se produzir dentro da universidade. Agora, é claro que depende muito de como a gente, ou cada um, consegue se apropriar, utilizar desses espaços que se abrem, quando esses espaços formais, eles são, quando se abdiga deles, como no caso da greve, como se sabe, como acontece com a gente, sempre aconteceu em qualquer greve, situação assim, muitos vão para casa, não querem saber de nada, outros vão ver televisão, outros vão fazer, sei lá, que tipo de coisa. Bem, o que acontece é que você abre possibilidades, e que vão se aproveitar de diferentes formas. Podemos dizer que algumas maneiras de aproveitar, certamente, já serão mais produtivas do que aquelas formas, daquilo que se produz dentro da sala de aula, e outros seguramente ficarão muito atrás. Assim como também a própria experiência do próprio movimento. Muitos, talvez até a maioria, se afastem, outros mergulham profundamente, e acabam, com toda certeza, tendo um enriquecimento, inclusive, da sua própria formação. É muito importante que os nossos colegas tenham absoluta certeza de que o movimento não existe porque alguns professores concordam com ele. O movimento existe porque ele tem razões próprias, porque ele tem uma vitalidade própria, porque ele tem motivos próprios, porque ele é independente, porque ele tem vigor. Agora, é necessário entender que não pode ser compreendido como um crime, como uma irresponsabilidade, a percepção evidente de que a aula não é a coisa mais importante que acontece na universidade, que é uma das coisas. E que também é possível se ter educação de boa qualidade em espaços públicos de maneira não ortodoxa. Então, é possível, se existem grandes conteúdos sendo debatidos em aula, os professores vivem achando que suas aulas são importantes, coisas e tal, então, elas devem ocupar também o espaço público, elas podem ser dadas no espaço público, e elas hão de interessar o público, já que elas são tão importantes. Não é verdade? Então, eu acho que é possível pensar num momento em que a gente está com um dinamismo bom, maneiras de desenvolver a vida universitária de uma maneira desortodoxa, de uma maneira não necessariamente dentro do estabelecido, dentro da sala de aula. Agora, isso eu acho importante, acho importante que, então, os conteúdos, os debates universitários, possam ter a colaboração dos professores. Eu sou, por exemplo, totalmente a favor de aulas públicas. Quer dizer, algumas disciplinas, eles têm um conteúdo próprio para espaços abertos, naturalmente não vão pedir uma aula de estatística ou de neurofisiologia no Buracanã. Acho que fica difícil. Mas eu acho que muitos conteúdos que são discutidos em aula, eles podem ocupar espaço de aulas públicas. Agora, de qualquer forma, vocês vão ter que decidir se vão voltar às aulas ou não. O que eu acho importante é principalmente que a reunião da lupus permita a expressão livre da dúvida, da inquietação, da insegurança, porque isso enriquece muito. Não é possível trabalhar só com posições desgastadas. Então, eu diria que a reunião tem esse caráter receptivo para ouvir a inquietação, coisa e tal, porque, na verdade, dessa pluralidade de formas de pensar que algumas são muito diferentes do que a gente pensa, que a gente constitui as coisas novas. E se tem alguma coisa que me parece que está sendo conseguido esse movimento, que esse movimento está conseguido e que outros não conseguiram, é não ficar com uma posição sectária avessa a qualquer divergência da sua eventual maioria, de uma eventual maioria que tenha. Então, eu acho importante essa plasticidade, essa plasticidade que pode inventar novas formas de funcionamento da universidade, trabalhando com boa qualidade de educação e com boa formação universitária, sem necessariamente a burocracia de estar dentro de uma sala de aula assinando presença apenas para encerrar em bom termo o ano letivo. E, finalmente, só queria dizer que estou muito feliz de estar aqui porque isto aqui é um exemplo claro de o que deveria ser uma universidade. Uhul! Uhul!